Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui pro canal. Vou mostrar este lote aqui novo que eu adquiri pra minha coleção e vou mostrar tudo que vem dentro dele. Alguns vocês já conseguem ver ali, né? Mas vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês cada item que constitui esse lote e de quem que eu peguei esse lote. Então, bora lá começar esse vídeo! Então é o seguinte, vamos começar por essa sacola que tá aqui embaixo. Então eu já vou mostrar pra vocês o que vem aqui. Esses aqui são itens no estado, tá bom? Então a gente tem aqui um Super Nintendo Fat no estado, tanto que tá até desmontado, pra vocês terem ideia, ó. Tá aberto. Esse aqui eu já peguei no estado mesmo, porque eu vou tentar restaurar ele, ver se eu consigo fazer ele voltar à vida, porque afinal, é um Super Nintendo Fat, né? Uma delicinha de se usar, essa coisinha aqui linda, ó. Tem tudo, os encaixes tá aqui, a fonte, tudo bonitinho. Aparentemente a carcaça tem quebrado, mas quem sabe o vídeo consegue restaurar e fazer ele voltar à vida, né? O outro item que tem aqui dentro é o outro Super Nintendo Fat, que foi tentado ser personalizado aqui, com matemática, eu acho que Yoshi, né? Verde e branco. Por sinal, até que eu achei que tá bonitinho até. Também precisa testar aqui, fazer funcionar, porque ele não tá ligando. Ele tá aberto também aqui dentro, não vou nem ver o que tá aberto. Viu? Tá aberto. Também, o fusível dele tá ali, mas ele não liga, mas a gente vai tentar ver se a gente consegue recuperar também. Então, tem dois Super Nintendos funcionando aí. Esse aqui personalizado e o outro. O que tem aqui mais? A gente tem uma placa de Super Nintendo que eu vou usar pra fazer a extração da placa de saída de vídeo e tentar colocar no Super Nintendo RF, que também vem no lote, ó. A primeira spoiler aí pra vocês. O que mais que a gente tem aqui dentro daqui? A gente tem um cabo de áudio e vídeo padrão aqui, com saída P2, que é pra outros tipos de dispositivo. Vem aqui dentro e tem algumas pecinhas aqui do Super Nintendo. Eu acho que essa aqui é a parte do controle da alta carcaça que tem aqui. Dessa sacola é isso. Agora vamos pra essa sacola aqui, ó. Essa caixa, na verdade, o que tem aqui dentro? Aqui dentro já tem jogos pra gente aqui. Então, a gente tem alguns jogos aqui, ó. Podem até ver. Vem aqui que a câmera mostra aqui pra eles, ó. Aqui dentro tem alguns jogos. Certo? E vamos lá, vamos ver o que tem aqui dentro pra gente começar por parte. Tem jogo de Xbox 360, que eu deixo. Então a gente tem Kung Fu Panda, do Xbox. Eu acho que isso aqui é do Kinect. É, do Kinect. A gente tem Kinect Disneyland. E a gente tem o Kinect's Adventure. Agora aqui, The Play 3. A gente tem um lotezinho aqui de Play 3. Então a gente tem o Act Active 2, que eu acho que precisa de um acessório. Por sinal, não tem ele aqui. A gente tem o Final Fantasy... Qual que é? Final Fantasy 13. Normal. Ravie Rain. Ravie Han. Rain. Sei lá como pronunciar isso. Gitter Hero 3. Need for Speed Hot Pursuit. Dragon's Dogma. Um Charta de 2. Essa aqui é a versão em inglês, não é portuguesa. Vou olhar aqui pro lado. O que mais? Tem mais jogo aqui dentro. Opa! A gente tem aqui o que mais? Gran Turismo 5. Injustice. 1. A gente tem o Sport Champions, que precisa do movie. A gente tem o Dark Souls. Acho que isso aqui é 1. É 1. Dark Souls. A gente tem um Charter de 3. Call of Duty Modern Warfare 3. O que mais que a gente tem aqui embaixo? Agora aqui embaixo, a gente já tem jogo, deixa eu ver, de Playstation 2 aqui. A gente tem o Dragon Ball Z Sparking original japonês do Play 2. A gente tem esse outro jogo aqui, que eu não faço ideia de qual seja. Tem japonês aqui, deixa eu ver se eu consigo entender. Nossa, sei lá, que jogo que é esse. Sei lá, esse joguinho aqui japonês, original também. Não sei que jogo que é. Não sei o que é lá, 3 aqui. E a gente tem Monster Hunter 2, original japonês aqui do Play 2. De mídia em disco é isso. Agora vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Mentira, tem mais jogo aqui de Play 3. Ó, vacilo aqui, ó. Aí a gente tem esse aqui, ó. É Start the Party, que é jogo de move também, jogo de criança, no Play 3. Aí a gente tem Batman Arkham City, no Play 3, jogão. E o The Pumpkin do PS3 também. Um dos originais aqui, esses jogos que eu vou mostrar pra vocês. O que mais que a gente tem aqui de jogo? Deixa eu ver. A gente tem mais um jogo de Xbox 360 aqui, ó. O Dance Central. Também precisa do Kinect pra jogar. O que mais que a gente tem? A gente tem mais o que aqui? A gente tem esse joguinho aqui de PS3, que sei lá pra que que é. Alguns Xbox aqui, ó. Bem fininho. Acho que deve ser que vem junto com o demonstrativo do movie. Ah, é um disco de demo com demonstrações de jogos pro movie. Aí a gente tem essa belezinha aqui de PS1 original. Que o Losma. Totalmente originales. Da gente, ó. Da época que era Long Box. Olha que coisa linda, gente. Delícia, né? Agora aqui dentro que mais que a gente tem? A gente tem um controle, um remote. Wii Remote versão do Luhit. Que vinha na versão do Wii U. Que a gente podia adquirir. Aqui bonitinho. Deixa eu ver. Rapidão. Vou mostrar pra vocês. O foco aqui não é nem abrir. Olha que coisa bonita. Aqui ele é. Já vem até com a capinha. E já vem com o sensor lá. Ou a mais lá. Eu nem lembro como é que é o nome do sensor. E de lado. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem uma fita de 26 T4. Killer Stink Gold. Original. Pesado até, por sinal. E tem mais jogo aqui, ó. De PS3. GTA IV. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso aqui é o episódio de Birdseed. Tá vendo? Completão também, ó. Tem até o manual. Provavelmente tem um mapa aqui dentro. Tem um mapa aqui, ó. E aqui tem. Ó, completão. Esse aqui deve ser aquela DLC que você vai mais. E o Fright Cry 2. Que eu acho que esse jogo tá lacrado. Tá lacrado ainda esse Fright Cry 2 aqui. Que mais? Fright Cry 2 original japonês do Game Boy Advanced. Completo também. Pra gente continuar. A gente tem um memory card paralelo de GameCube. E a gente tem um microfone original do GameCube. Que dava pra usar no Mario Party. Ou acho que no Odama. E em alguns outros jogos. Servia pra alguns bônus e funções em alguns jogos. E pra fechar essa caixa aqui. A gente tem uma bag aqui de discos. Deixa eu ver o que é. Jogo de Sega Saturno gravado. Cheio de jogo de Sega Saturno gravado. Eu não tenho Sega Saturno ainda. Eu tinha um Skeleton. Eu vendi um tempo atrás. Pra adquirir o PS5. Mas os jogos já estão aqui. Pra gente adquirir outro mais pra frente. Agora vamos pra essa outra caixa aqui. Bom galera. O cara que me proporcionou esse lote aqui. É esse aí. Que vocês estão vendo na tela. Que é o Diego Chat Games. Se você já conhece. Beleza. Se você não conhece. Esse aqui é o cara. Que vai conseguir jogo antigo pra você. Legal. Pra quem não sabe. Eu já edito vídeos aí pro Diego. Essas thumbs aqui. Todos esses vídeos aqui. Com thumbs bonitinha. Fui eu que editei pra ele. Ele tá trazendo o canal. E com isso ele falou pra mim. Depois tem esse lote aqui legal. Você tá afim de pegar? Pra eu recomeçar a sua coleção? Eu tinha uma coleção da hora um tempo atrás. E tive que me desfazer dela. Então quem sabe né. Me proporcionou aí com preço bacana. Então por que não né. Então se você quiser. Algum game antigo. Ou até um jogo antigo. Aproveita. Chama ele lá no Instagram. Que é onde você vai conseguir desenrolar com ele. E vai conseguir ficar sabendo em primeira mão. Tudo que ele vai adquirir. Vocês podem ver que tem bastante coisa aqui. Que ele vai postando. E ele sempre vai postando nos stories dele. Os consoles que ele tem ali. Pra venda. Beleza. Então é isso aí galera. Vamos continuar o vídeo. Bom gente. É mais um item que vocês devem ter visto na caixa ali. Que é esse daqui. Mas isso aqui eu só não mostrei pra vocês. Porque é simplesmente só uma carcaça. Pintada. Com o relével do Zelda. Então não tem nem chique. Então é por isso que eu dei mostrar pra vocês aí. Como um item. Vamos lá. Continuando aqui nessa caixa. O que a gente vai ter aqui agora. Tem um carro de força aqui. Que eu vou descobrir de qual console que é. Logo mais. E a gente tem pra começar. Um Playstation 2 na caixa. Tá pesadinho. Mas já adianta que esse Playstation 2 aqui não tem controle. Tá bom. Então a gente tem um Playstation 2. Depois eu faço um vídeo mostrando melhor cada item pra vocês. A gente tem um Super Nintendo Dave. Edição Donkey Kong. Porém não tem o cartucho e também não tem o manual do Donkey Kong nem nada. Ou seja, deve ser montado. Ele tá completinho. Tirando a questão da fonte. Que ele não possui fonte, tá? Tá com controle. Tá com manuais. Tem o console. Ele tá certinho. Ele só não tem a fonte e o Donkey Kong 2. E mandou outro Donkey Kong 2. Mas tá na caixa. Tá com o isopor. Tá tudo certinho. Beleza? Tá legalzinho. Agora dentro da caixa. Vamos lá. O que a gente vai ter aqui. É a gente tem outros itens aqui a mais. Tem algumas coisas que eu joguei aqui dentro também, tá? Então vamos lá. Pra gente começar. A gente tem um controle 3D do Sega Saturn. Original, tá? Esse controle. É aquela edição que vinha com Nights. Tô bem completinho. Existia a opção aqui de abrital ou desabrital analógico. Analógico não segue Saturn, hein? Olha que legal, gente. Esse controle aqui. Bacana, né? Originalzinho. A gente tem aqui mais aqui dentro. Aqui dentro a gente tem um negócio. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês. Mostra essa torta a volta no potebolinho. A gente tem esse daqui. Que é um Action Replay Plus. Pra quem conhece o Sega Saturn, Sabe que esse Action Replay serve como cartucho de 1 e 4 Mega Pra alguns jogos de luta do Sega Saturn. E como Action Replay mesmo. Literalmente que era o Game Shark do Sega Saturn. Que servia pra gente pular trapaços nos jogos e tudo mais. Mas, quem não sabia, Essa versão Action Replay Plus Tinha um recurso que você podia modificar. Você matava praticamente o Game Shark E a opção de fazer saves dentro dele. E você colocava um programinha que permitia você destravar o Sega Saturn. Ou seja, coloca esse cartucho do Sega Saturn. Coloca um jogo lá dentro. E ele simplesmente vai rodar um jogo gravado Que vocês viram no estojo agora há pouco. Sem a necessidade de você ter um mod chip. Então, com essa peça, qualquer Sega Saturn que você pegar Ele vai ser destravado. E ele já serve como desbloqueio pra região também. Então, vamos na roda esses aqui. É bem difícil de conferir hoje em dia. Aqui dentro a gente tem um cabo também original De áudio e vídeo do Xbox 360, tá? Continuando aqui, o que a gente tem aqui, ó? Esse aqui é bom pra quem é fã de Zelda, hein? Hyrule Story. Deixa eu ver isso. Hyrule Story, ó. É aquele livro da edição especial que tinha tudo aqui dentro do Zelda, ó. Bastante coisa. Porque contava todas as histórias. O livro é em inglês, tá? Não saiu localizado no nosso idioma. Mas ele tem muita coisa até o Zelda Skyward Sword. Não tem falando sobre Breath of the Wild, Porque esse livro saiu antes do Breath of the Wild sair. Beleza? Bom, continuando aqui na caixa, A gente vai sair mostrando tudo pra vocês. O que mais que a gente tem aqui? Um controle paralelo de GameCube branco. Paralelão, tá? Esse aqui não é original. A gente tem aqui, deixa eu ver, Uma fonte... Do que que é essa fonte? Até cedo, o que que é? Só deixa eu achar aí pra usar. Tá. Essa fonte aqui é referente a esse Raspberry Pi 3 aqui, ó. Então, essa fonte é dele já, Pra gente poder fazer a ligação. Pra quem conhece o Raspberry Pi, É bom pra caramba pra fazer emulação de jogos, tá? Você não é legal até o Playstation 1 E alguns jogos de Dreamcast. Já pra Dreamcast mais potente, pra cima, Aí é questão de você ter um 4, né? A gente tem dois controles, Dois controles originais, dourados. Você vai falar pra mim, Mas esse controle é pintado depois. Aí eu falo, Não é não, meu amigão. Esse controle, esses controles aqui, São originais sim. Eles estão gastos já, Já tô com marcas aqui por baixo. Mas esses daqui são controles que saíram Numa edição especial do Super Nintendo Da Copa de 98. Muita gente não sabe da existência desses controles, Quando alguém anuncia, Acha que esses controles foram pintados. Mas na verdade, Esses controles são oficiais, tá? Do Super Nintendo Baby, Da Copa de 98. Se você pesquisar na internet, Você vai achar uma edição que saiu realmente Que vinha com dois controles dourados. Esses controles aqui são bem mais raros Que os controles convencionais. Continuando aqui, O que a gente tem? A gente tem um PS One aqui, E a fonte dele, bonitinho, tá? Fonte original. Deixa eu ver. Tem um jogo aqui dentro... Nossa, Esse jogo não era pra tá aqui. É um DVD de Play 2 que tá aqui dentro. Que é pra colocar o arquivo no memory card de Play 2. Então, PS One e fonte. Nossa, Já tô fazendo espaço aqui. Aqui dentro a gente tem alguns chips de Super Nintendo, Provavelmente, Na época, Deviam ter pego esses chips Pra fazer repro de jogo. E mais um cabo de rede. Continuando, Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui a gente tem outro cabo de áudio e vídeo Com saída RF, F não, P2, Servido pra ligar alguns consoles. Até mesmo o Raspberry Pi, Funciona, tá? Pra ligar. Porque tem que ser ligado em mim. Agora, Antes eu puxar a caixa, Pra mostrar pra vocês esse daqui. Nintendo DS Lite, Edição Zelda. Douradinho, ó. Tá sem fonte, tá? Vem só o console. Tá sem cartucho aqui também. Tem nada aqui, beleza. Só o aparelho mesmo, ó. Legalzinho. Não tá ligando, Deixa eu ver. É, Tá sem bateria. Ah, beleza. Não tem fonte, Não vem. Não tá no lote. Agora sim, Se preparem, Porque vai começar As coisas interessantes Aqui pra vocês. Olha o que a gente tem aqui. Playstation 3 Na caixa, Completo, Com tudo que tem direito. Esse Playstation 3 Tem muita coisa aqui dentro dele. Fora os jogos que vocês já viram, Tem bastante coisa. Por sinal, A caixa tá bem pesada. E eu vou mostrar pra vocês Isso aqui no outro vídeo. O que vai vir dentro desse PS3. PS3 Slim, De 120GB, Mas tá com mais HD. Destravador. Esse aqui é um modelo Que aceitava destravamento Via Cobra. Que foi um dos primeiros Destravamentos, Um dos melhores Destravamentos que tinha Pra época. Tá? Completo, Tem um completo. Depois do próximo vídeo Vocês vão ver Ele aqui, O que tem dentro desse PS3. Vamos colocar aqui. Agora, A gente vai pegar E mostrar isso aqui pra vocês. Xbox Classic. Vocês já devem ter visto Algumas coisas Que eu postei no Instagram Um tempo atrás. Ali da coleção, Mas agora vocês estão vendo Melhor aqui na caixa. Xbox Classic O primeirão Um controle Tem cabo de vídeo Não sei se tá com um cabo De força aqui Mas tem o cabo de vídeo dele O controle E tem uma bag Cheia de jogos Ou seja, Ele é destravado Tanto por chip Quanto por software Ele vai ler disco Pelo HD Jogo pelo HD E vai ler disco Em mídia física também Beleza? Xbox Classic Mais pesado É até que o caixa Do Play 3 Aqui Por isso não E por último Pra gente encerrar Essa caixa aqui Tem uma coisinha perdida Aqui Um disco bônus Do GameCube Que vem alguns joguinhos Bônus do GameCube Aqui pra gente jogar Original Legal Agora pra fechar A chave de ouro Esse aqui Vocês vão curtir Playstation 4 Edição especial Days of Play Essa belezinha aqui Essa edição É rara Edição rara Pra se achar Você não acha no mercado Ela vem com dois Controles já Que nem vocês podem Tá vendo aqui na caixa Vem com dois controles É uma edição especial Azul Com a temática Com os botões Os desenhos Aqui da Sony Mesmo E detalhe É Black Piano em cima Então vai riscar Um dois Deixe palito Completaça Essa edição Se eu não me engano É europeia Tá Ela vem até com cabo Europeu nela De força Mas funciona normalmente Ela é bivolt Como todo o Play 4 Então é isso aí galera O que acompanhou Esse lote Que a gente pegou agora Foram esses itens Aqui que vocês Acabaram de ver Tudo isso daqui Dá uma mostrada aqui Tudo isso de item Que a gente tem E isso aqui faz parte Da nossa nova coleção Que a gente começou A montar de novo Eu já tinha vários Consoles antes Mas acabei me desfazendo E agora vamos reconquistar Essa coleção aí Pra montar um cenário Bem legal E ter uma coleção De respeito aí Pra minha opinião Então é isso aí galera O que vocês acharam Nesse vídeo Diz pra gente aqui Nos comentários O que vocês acharam O que vocês gostaram Se algum console Desses aqui Fez parte da sua infância Se vocês gostaram Da coleção Que eu tô adquirindo Qual console Vocês acham legal Eu tenho aqui Na minha coleção também Que faltou Aqui eu vou mostrar pra vocês Lembrando que Eu já tenho hoje O Nintendo Switch E já tenho O PS5 Na coleção Então esses dois consoles Já fazem parte Da minha coleção Só os demais Tirem esses consoles O PS4 O PS5 E o Switch O resto Eu não tenho mais Um console Fora esses aqui Detalhe Ainda tem um PSP Que não tá aqui na caixa Eu deixei guardado Pra lá Que eu fui testar ele E ele não tá aqui Pra mostrar pra vocês Um PSP 2000 Que eu acho que era A edição do Daxter Daxter Alguma coisa assim Que eu nem sei O nome do jogo exatamente Tem até a mídia física Dele lá O AMD Então diz pra gente Aqui nos comentários Gostou dessa coleção Achou interessante Gostaria de ter Algum dos seus consoles Também aí Na sua coleção Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Aos nossos membros Que estão aparecendo Aqui embaixo Que apoiam o nosso canal E se você quer A apoiar o nosso trabalho Nosso conteúdo Gosta do nosso estilo de vídeo Considere se tornar um membro Também clicando no botão Seja membro Aqui embaixo Então é isso Eu vou ficando por aqui Se ligue nos próximos vídeos Que eu vou mostrar O que que vem Dentro da caixa Desses consoles Aqui Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Valeu, falou E até mais